Referência de consumo consciente e sustentabilidade. São José está entre as melhores cidades do estado quando o assunto é gestão do lixo. O relatório anual do Índice de Gestão de Resíduos Sólidos deu à cidade o terceiro lugar no ranking estadual, atrás apenas de Santo André e Araraquara. E aqui em São José, desde 2015, um plano municipal estabelece uma série de regras para a limpeza urbana e o manejo do material recolhido. A coleta seletiva faz parte desse planejamento. Caminhões que passam por todas as regiões da cidade com dias e horários definidos para os diferentes tipos de material. A gente tem as coletas desses resíduos. Vamos lá, a coleta comum, do lixo comum, é feito por uma empresa terceirizada e todas as outras coletas feitas pela Urbana. Por exemplo, a coleta de recicláveis, a coleta de eletroeletrônico, a coleta de resíduos de saúde, coletas de animais mortos de pequeno porte, coleta de volumosos, entre outras coletas eletroeletrônicos. Entre outras coletas aí, são todas, de alguma forma, destinadas ambientalmente corretas. Mas o recolhimento feito nos bairros é só o começo de um longo trabalho que, além do impacto ambiental, também é uma ferramenta social. Todo o material coletado pela Urbã, a urbanizadora municipal, é levado para o aterro sanitário. Cada pessoa produz, em média, 800 gramas de lixo por dia. Pode até parecer pouco, mas quando todo esse material vem para a estação de tratamento de resíduos sólidos, a gente tem uma ideia da proporção do lixo produzido na cidade. Só aqui no centro de triagem, são 47 toneladas de materiais dispensados, chegando todos os dias. O lixo reciclável também vem para cá e fica a cargo de três cooperativas. As mãos precisam ser rápidas para separar os resíduos o mais depressa possível. A dona Leia conhece bem essa rotina. Já são quatro anos como cooperada. É corrido. Se você pegar, você já tem que saber o material. Aí o pessoal que chega novato, a gente tem que ensinar a pegar material. Aí depois vai lá, separa, misturou tudo, porque é uma misturada feia. Mas dá, dá legal. Depois de separado, o material é organizado e fica à espera do transporte. A partir de agora, pode se transformar em fonte de renda. É a consciência ambiental que tem impacto social. Cada tambor desses azuis tem um hito. Tem pet, tem vidro, tem papelão. Então é isso que nós trabalha aqui. É o trabalho nosso é fazer isso. Que é o nosso ganha-pão. Aqui, igual eu falei, nós temos 120 pessoas aqui que tiram o ganha-pão daqui. Todo rejeito segue para outra etapa do processo. Ele vai para debaixo da terra. E não é pouca coisa, não. São mais de 600 toneladas de resíduos sólidos por dia. Esse engenheiro ambiental explica que a manutenção de um aterro é um trabalho complexo e cada detalhe é importante para não reduzir a vida útil do espaço. Em São José, não há lugares viáveis para novos aterros. Por isso, é preciso trabalhar para manter o funcionamento desse local. É importante nós falarmos que o aterro ele deveria ser a destinação final apenas para o rejeito. Que é aquela parcela do resíduo que não tem mais nenhuma utilidade, não tem mais valor para a reciclagem. E, infelizmente, isso ainda não está acontecendo nem em São José e nem em grande parte do Brasil. A gente ainda manda muito material reciclável, muito material orgânico direto para o aterro sem ser recuperado para a reciclagem. Esse é um ponto preocupante, o que acaba reduzindo a vida útil do aterro. Então, por outro lado, o aterro de São José está com uma vida útil muito curta de menos de 10 anos. Na Câmara, a conscientização da população a respeito do descarte regular de lixo é acompanhado de perto, inclusive com o apoio da Comissão de Meio Ambiente. Para os vereadores, o primeiro passo é unir o aprendizado em casa com o conhecimento que as escolas podem proporcionar. Você faz dentro da sua casa, a escola também, aquele complemento da educação. E é muito importante que a administração pública tenha ações como na Semana do Meio Ambiente. A gente pode falar do Arboriza São José, que sempre incentivando a plantação de árvores. Também muitos pomares, pomares que são plantados dentro de entidades sociais. Isso também serve para a criança que está dentro da escola. Já conseguimos, através de solicitações nossas, levar as hortas tanto para a escola municipal como para a estadual. Então, a gente enxerga que São José dos Campos está estruturada para que o cidadão também siga essa realidade que é obrigatória desde 1981. E algumas medidas podem trazer resultados imediatos. A separação correta do lixo feita hoje pode fazer a diferença amanhã. A Semana do Meio Ambiente, o cidadão acompanha as diversas ações da prefeitura, ele se conscientiza que ele tem que fazer a ação dele dentro de casa. Então, é fundamental a preservação do meio ambiente e também fazer a roda da economia de quem recicla, que tem um grupo muito grande em São José dos Campos, sempre é viável ter essa separação, essa destinação adequada para que facilite a vida dessas pessoas também.